Fala galera do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu trago uma lista polêmica dos melhores carros do setor leste do Gran Turismo 2 focado nos carros franceses. Então para você que só assiste os 30 segundos dá uma chance aqui para esse vídeo, assiste um dois minutinhos, me fala se você gosta ou não, se gostar se inscreve no canal, dá um like para apoiar o conteúdo, siga a gente aqui, dá essa força e bora para o vídeo. Começando aqui a lista eu trago o Peugeot 406 3.0 V6 Coupé. Carro esse que no jogo ele não é tão aprofundado, mas sim, é um belo veículo, longo, um sedã com Coupé. Não tem como negar que é um belo carro sim, na vida real excelentíssimo veículo, tem uma cor super bonita que eu achei aqui no Gran Turismo, é belo, não há como negar, talvez não bem aplicado no jogo, mas está aí, Peugeot 406 para você curtir. Seguindo aqui na nossa lista, mais um Peugeotzinho para a gente, Peugeot 2016, dessa vez na versão especial de Rally. Gostando ou não, achando bom ou não, esse é sim um belo carro, veio aqui e revolucionou aí o mercado de veículos compactos de entrada ou carros populares, porque ele trouxe muita elegância, um design bem bonito, interior bem completo. As primeiras versões foram sim, problemáticas aqui no país, mas é um belo carro, quem pegou um bem cuidado sabe como é, mas carros tem só particularidade, não adianta fugir, sem manutenção não tem jeito. Está aí, Peugeot 2016 para completar a nossa lista. Seguindo o nosso grid de largada, temos o Citroën Ksara Rally Car. É um carro que não veio para o Brasil, Citroën tem sim carros bem legais, bem bonitos. Esse daqui é uma versão Rally, que é um dos melhores carros. Infelizmente no jogo a Citroën não tem tantas opções, e sim, no Gran Turismo 2 falando, é claro. Mas tem sim carros muito bonitos, muito elegantes, apesar desse também não ter tanta aplicação assim no jogo, só no Rally mesmo. Seguindo aqui, e sim, a Pérola, o carro realmente útil dessa lista, estou falando aqui do Renault Clio, especificamente da versão Sport V6 24 válvulas. Esse sim, é um carro que você pode tunar para ficar bem boladão no jogo. Faz toda a diferença nas versões do Clio, ele te ajuda bem a completar as corridas por nacionalidade. Fora que a gente já conhece muito bem esse carro, infelizmente aqui só as versões mais básicas, que ficaram mais famosas. Mas esse sim, é um carro que eu tunei, você está vendo ele todo boladão, todo bonitão, com body kit, bem dinâmico. Esse sim é um carro que agrega muito valor aqui para a nossa lista. Renault Clio para você. Agora aqui para fechar a nossa lista, um carro bem diferentinho. Estou trazendo um carro da Aventure, o Atlantique 400 GT. O Aventure é mencionado no jogo como sendo a Ferrari francesa. No jogo do Gran Turismo, ele não é bem assim. É basicamente um carro muito caro que não compensa manter. Eu não consegui nem tunar para ter o azul que tem lá no logo quando você entra na marca. Ficou uma cor bem mais ou menos aí no vídeo. Mas é sim um carro bonito, ele pode ter um corpo bem aerodinâmico, bem chamativo. É bem bonito sim, mas infelizmente no Gran Turismo ele foi muito mal aproveitado. Não tem nem evento para você completar um pouquinho da porcentagem do jogo. É bonito, mas não vale a pena no jogo não. E essa é a nossa lista dos melhores carros franceses, segundo a minha opinião. Porque sinceramente no Gran Turismo, tirando o Clio que eu mostrei aqui, eles não tem tanta aplicação. Só são bonitos mesmo. Mas fala para mim se você usava algum Peugeotinho. Se você aproveitava, se você curtia, não curtia. Se inscreve no canal para acompanhar os conteúdos. Dá like aqui nesse vídeo para impulsionar ele. Forte abraço e até a próxima.